E você que tá com esse bebezinho lindo aí dentro da barriga, mamãe, ou o bebê que já veio ao mundo, pode fazer um tour pela Perbinga. Aliás, agora eles têm aqui também sofá-cama, o que é uma tranquilidade pra você deixar no quarto do bebê, pra babar, poder passar a noite com o bebê e você ficar bem tranquila, não é verdade, Fabiana? Isso mesmo. E fora isso, você vai encontrar toda a gama de opções que a Perbinga pode oferecer pra você. Veja o papel de parede, decoração, objetos de decoração também, cama, armário, toda a parte de decoração. Mamãe vem pra Perbinga e sai com o quarto completo. Aliás, pode vir a mamãe, a vovó, a titia, a madrinha, porque aqui também tem presentes, viu? Inclusive, tem até objetos, aqueles presentinhos que a gente distribui na maternidade. Essa cômoda aqui, eu gosto sempre de comentar, porque aqui não é vitro, é acrílico pra proteção da criança, isso é muito bom. As gavetas, por exemplo, elas têm uma trava de segurança, então impede que a gaveta caia sobre o pezinho da criança, o que é uma super boa também, não é? Essa cômoda, por exemplo, pode ser de várias cores. Ela pode ser tingida em magno ou qualquer cor de laqueado, por 5 parcelas de R$ 97,00 só essa semana. E você aproveita e já compra o berço também, mamãe. Esse berço aqui vira mini cama, também pode ser combinando com a cômoda e custa 5 parcelas de R$ 78,00. Aí tem o kit com 7 peças. 7 peças, 5 parcelas de R$ 30,00. Nesta semana, tudo em 5 vezes pra você vir e aproveitar. De segunda a sexta, das 9h30 até as 9h, sábado das 9h30 até as 7h, domingo das 10h até as 3h. Aqui na Rua Padre João Manuel, 7632 no Jardim, qual o telefone? 3680030. Avenida Moacir 171 e Moema, o telefone lá é 5300687. Tem na Rua Teodoro Sampaio, 1140 e Pinheiros. E o telefone lá qual é? 2809447. Agora mamãe, madrinha, titia, todo mundo que quiser passar pela pervive pode ter a vontade que eles têm convênio com o estacionamento. Então você vem e fica tranquila, certo? Certo, vem. De tudo.